São os trabalhadores e trabalhadoras rurais do mundo todo que estão produzindo a comida que chega aos supermercados nas cidades durante a pandemia da Covid-19. Os impactos do isolamento social e a crise socioeconômica no setor rural são menores do que nas cidades? Para falar sobre direito do trabalho no setor rural, o nosso convidado de hoje é o advogado Luiz Gustavo Nicoli. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Muito obrigado. Doutor Nicoli, as relações de trabalho no campo foram impactadas pela pandemia da Covid-19 e a consequente crise socioeconômica? Também foram impactadas. O mundo sofreu impacto com as diversas classes, trabalhadores, societária, cada um de um modo. Mas sim, também foram impactadas. Mas é interessante a gente fazer uma análise do que é, e uma diferenciação, agronegócio com agricultura familiar. Nós estamos falando de dois extremos e sem trazer uma relação ainda para o intermediário, para aquele médio produtor. Que nós temos no nosso meio, no centro-oeste, muita gente. Mas o pequeno produtor, no último censo, aproximadamente 4 milhões de propriedades compõem de pequenos produtores. Familiar. No nosso meio aqui, em Goiânia, nós temos produtores de hortaliças, um exemplo. Que são tipicamente familiar, o esposo, a esposa, os filhos, as pessoas envolvidas ali, e às vezes tem uma ou outra mão de obra contratada. E essas pessoas que abastecem as cidades, né? Com certeza, né? Abastece a cidade não só no doméstico, mas nos supermercados, nos restaurantes, nos diversos restaurantes. A gente pode observar ao longo do dia as entregas que são feitas nesses pontos de comércio. Então, abastece como um todo. E aí, também tem aquele que entrega para os supermercados, que repassa isso para o consumidor final, que é o doméstico. E a pandemia chegou a afetar pouco ou muito esse agricultor familiar? Pelos números, afetou pouco. Talvez não é uma realidade, esses números não tragam uma realidade de fato. Esse produtor, esse familiar, ele chegou no dia 20 de março, ele estava lá com a sua produção na hora de ser colhida e não tinha para quem entregar. Ele jogou fora, ele não teve renda, então o impacto foi grande, certamente. Mas isso não é contabilizado pelos números do Caged. Às vezes ele nem tem lá uma mão de obra e se tem, ela nem é registrada. Essa pessoa, ela passou aquela crise ali junto com o seu patrão. E tem também aquele empregador do agronegócio, que ele levou esses trabalhadores para a suspensão de contrato, naqueles auxílios que foram dados pelo governo. E esse sim, esse entra nos números do agronegócio, nos números da agricultura como um todo. Esse agricultor familiar nem recebe, então, o auxílio? Grande parte não. Por quê? Ele não encaixa naquele perfil do cidadão que tem direito ao auxílio emergencial. Recentemente tem uma lei destinada a esse tipo de cidadão, mas mesmo assim não é fácil contemplá-los. A MP 927, que entrou em vigor em março e já perdeu a vigência, ela serviu para proteger as relações de trabalho no campo também ou não? Também, com toda certeza. Reforçando que essa MP 927 não tem mais validade no nosso meio jurídico. Ela já encerrou a sua validade em julho. Mas as consequências jurídicas, elas se tornam ainda presentes, com algumas discussões, inclusive, já no âmbito do Poder Judiciário. Então, aquelas regras lá da MP 927 se aplicam, a meu ver, acredito, muito mais ao agronegócio, que mantém contratos de trabalho formais, com relação comercial muito mais intensa do que aquele pequeno produtor do familiar, que às vezes é muito mais pela informalidade que nós presenciamos essa relação de trabalho. Certo. O Congresso editou, recentemente, uma nova lei para reduzir os impactos socioeconômicos da Covid na agricultura familiar. É a lei 14.048. Esses produtores estão protegidos por essa lei? O que ela prevê? Estão, desde que ele encaixe naquela especificidade da lei. Essa lei foi apresentada pelo Congresso com 16 artigos. Quando o presidente sancioná-la, ou seja, colocá-la em vigor, ele vetou, excluiu 12 artigos. Se tornaram apenas 4. O que os 4 artigos trazem para contemplar esse agricultor familiar? Se ele tem dívidas com o governo dos anos 20, 2020 e 2021, ele pode pagar com produtos. É uma boa medida, uma forma de escoar a produção desse pequeno produtor. E se ele encaixar no perfil de ser contemplado com auxílio emergencial, ele não perde outros benefícios. Então, somente isso. Mas não tem uma linha de crédito para esse pequeno produtor, esse microprodutor, não é nem pequeno, nem um microprodutor, para que ele, a subsistência dele e da família. Então, não, essa lei, ela ainda é falha. Esse auxílio do governo para esse grupo de trabalhadores não foi contemplado. Nós temos uma perguntinha do advogado Edson Vedas. Vamos lá? Dr. Luiz Gustavo Nicoli, o panorama atual de crise socioeconômica, ele é de tudo negativo? Ou pode ter algum ponto positivo e, em algum ponto, isso se traduzir em oportunidade, especialmente sobre o aspecto do mercado de trabalho? Dr. Edson Vedas é um grande amigo, um grande advogado, muito inteligente pela própria pergunta. E eu vou tentar respondê-lo também com uma célebre frase de Nelson Mandela, que me vê a memória nesse momento. Ele disse que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E acho que esse tempo de pandemia é exatamente isso. Nós precisamos de tirar aprendizados daqui, como nós tiramos de outras pandemias, gripe espanhola, negra, que são aplicadas inclusive hoje. No campo do trabalho, nós percebemos que é possível fazer a mesma coisa com menos pessoas, com menos trabalhadores. É possível realizar tarefas à distância sem estar lá. Daqui eu realizo uma audiência. No nosso meio do trabalho, do judiciário, fazemos as audiências hoje. O magistrado numa cidade, que às vezes não é a base da vara, ele está fazendo uma audiência numa outra região que ele também atenda. Um advogado numa cidade, outro advogado numa outra cidade, testemunha às vezes numa outra cidade, e o trabalho está sendo realizado como antes. Então, nós tiramos muitos aprendizados. Basta observar a nossa volta. Grandes corporações com dezenas, milhares de trabalhadores, todos confinados no mesmo ambiente, foi possível mantê-los em casa, sem usar transporte coletivo, sem sobrecarregar a internet no mesmo ponto. Então, eu entendo que essa pandemia, vários aprendizados, nós estamos extraindo dela e que ficará aí para a posteridade. E o campo não pode parar de produzir. Com certeza, nem vai parar. O campo produz para o mundo. Se o campo parar, o mundo passa fome. Quando a gente fala em exportação, nós estamos exportando não é por um luxo, é porque o mundo está comprando produto brasileiro. e está gerando mão de obra, está gerando economia. Então, é muito importante o trabalho no campo. Essa importância, o governo dá devida importância a esse trabalhador rural, a esse produtor rural? Porque eu falo o seguinte, existe alguma lei que pode ajudar melhor? O direito de trabalhar atende essa relação de trabalho no campo bem? Olha, saindo do campo de pandemia, de um momento isolado, é talvez a menina dos olhos de ouro do governo, de qualquer governo. É o meio, é a atividade que produz cifras para manter a nossa economia. Se o país está crescendo, é graças à agricultura e há muitos anos. Só que é interessante fazermos aquela diferenciação lá do início, do agronegócio e do pequeno produtor, daquele grupo familiar que trabalha para gerar subsistência. Então, acaba que a aplicação da CLT para esse tipo de produtor, de empregador, ela se torna às vezes onerosa. Mas é uma adaptação que vem acontecendo ao longo do tempo, com a reforma trabalhista, alguns pontos foram facilitados para o empregador, justamente nesse sentido, e que a própria sociedade, ela vai acompanhando a evolução e a lei vai acompanhando a evolução da sociedade. Certo. O governo anunciou o fim do auxílio emergencial em 2021. A situação das famílias rurais mais pobres poderá se tornar demasiadamente preocupante sem o auxílio, na sua opinião? Também penso aqui em dois grupos. Aquele produtor rural pequeno que produz, acho que ele não vai ter necessidade de continuar recebendo o auxílio emergencial. Mas se nós pensarmos no sertanejo, no sertão brasileiro, ele não produz. Mas ele não produz não é por uma questão de pandemia, é por uma falta de chuva, é uma terra que não é produtiva. Até ela é produtiva, mas ela não tem água para que aquela produção aconteça. Então nós temos que pensar que esse sim, produtor rural, precisa do auxílio. Mas não porque ele é produtor rural, porque ele é um cidadão vulnerável pelas condições que ele vive. Agora, o nosso produtor rural, o pequeno produtor, o micro e o conjunto familiar, esse não tem certeza que ele consegue viver sem o auxílio do governo pós-pandemia. É mais difícil para quem trabalha e produz no campo acompanhar essas modificações tecnológicas, que a gente foi forçado a se tornar mais virtual no trabalho, as audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. É difícil acompanhar isso para quem é do campo? O nosso poder judiciário se adaptou a uma realidade que a sociedade vinha vivendo. Hoje, qualquer trabalhador conectado à internet, ele participa de uma audiência pelo celular, de onde ele estiver. Então, ele tem conexão à internet e ele pode participar. O campo, qual é a dificuldade? É o acesso à internet. Não que ele não tenha condições de ter a internet na sua propriedade rural, mas é chegar à internet àquela cidade ou àquela propriedade rural, às vezes, ela é distante da cidade. Então, a dificuldade do acesso justamente nesse sentido. É evidente que essas pessoas terão que buscar a cidade para ter uma conexão segura, mediana, para que ele consiga ter uma relação ali de ouvinte e de pronunciamento naquela audiência. Então, a dificuldade será, eu penso, de adaptação desse acesso à internet. Não porque o produtor não tem acesso, seja ele da agricultura familiar ou do grande negócio, do agronegócio, sim, ele vai ter condições de participar dessa evolução que o poder judiciário trouxe para nós nesse momento de pandemia, que eu acredito também que vai ficar pós-pandemia, com certeza. Ok, doutor Luiz Gustavo, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre o tema hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Hoje, conversamos com o advogado Luiz Nicole sobre as relações de trabalho no campo e as consequências da pandemia e da crise socioeconômica no direito do trabalho. Muito obrigada por sua atenção, desde acompanhar mais notícias do TRT de Goiás, pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri